E aí você teve o seu problema, né, que teve um câncer, como é que foi isso? Conte pra gente. Nossa, foi, essa é a parte ruim, né, mas calma que não vai ser triste não, gente. Cara, eu morava no Rio, né, desde 2014, e aí eu jogava com a Thaís naquela época, a Thaís foi a minha melhor parceira, a gente foi convidada pra fazer parte de um projeto lá do VPB, e era um projeto dos sonhos, porque era exatamente isso, cara. É, vôlei de praia Brasil. Ah, tá. O que você entendeu? Não, eu não sabia o que era, nem tem raça de narrar, mas não rolou, né? VPB. E aí era um projeto dos sonhos, porque... Vamos pro boteco. Vou... Poderia ser, né? Poderia ser. Vai tomar rápido, hein? Cara... É, eu só dou a tireira. Eu vou falar a verdade, nessa canequinha dele não tem água não, tá, gente? Tá tomando isso, tá tomando isso. Cachacinho, já bateu, né? Não, e aí a gente... Eu fui convidada pra fazer parte desse projeto, que era um projeto mais voltado até pra Thaís mesmo. É, e aí era um projeto dos sonhos, porque, tipo, eu nunca tinha tido a estrutura que eu ia ter, que era, cara, tinha uns oito profissionais, assim, fisiologista, nutricionista, preparador físico, lá, 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 tudo que um atleta de alto rendimento quer ter, né? E a gente era da Força Aérea Brasileira, então a gente tinha a nossa grana mensal ali, né? Um salário e tal, que é uma das coisas que pega muito no vôlei de praia. Então, eu falei, cara... E morar no Rio de Janeiro, né? Que, pô, Rio de Janeiro... Nossa, era... Sempre foi o meu amorzinho, assim, de criança. Então, pô, tudo perfeito e tal. A gente foi fazer esse projeto lá. E, cara, a gente ficou um ano treinando loucamente, assim, mas eu não treinava, tipo, duas, três horas por dia, era, tipo, seis horas por dia, eram vários treinos. Cara, era de segunda a sábado, chegava sábado, eu ficava depois do treino uma hora na praia, assim, sem conseguir voltar pra casa, porque era bizarro o desgaste. Mas a gente fez um trabalho excelente, assim, e em um ano a gente saiu de 18º do ranking pra 8º. A gente terminou entre as oito melhores do país, assim. E, cara, e a gente fazendo jogos, assim, incríveis com a mulherada, né? A mulherada que tava no Mundial e tal. E uma hora a gente ia bater... A gente tava sempre batendo na trave, uma hora a bola ia entrar, né? Só que a gente pegou e... Mulher é muito doida, né? Tomara que a Thais esteja ouvindo, vendo a gente, porque a gente fala muito isso, né? Mulher, cara, ó, convivência, sabe? Vô de praia, é tipo casamento, assim. Casamento, tem que ser dupla mesmo, né? Dentro e fora. Dentro e fora. E aí, acabou que a gente... Nem a gente aqui. Dentro e fora, né? Dentro e fora. Momento fofo. E pegou, né, João? O que o João não pegou? Momento fofo. Aí, João, aí, João. Aí... Super fofos. Não, e aí a gente fez um projeto massa. Mulher, mulher, é porque, cara, mulher... TPM, pá... Não, assim, homem é o seguinte, vamos falar bem a verdade, a gente falou muito isso. Cara, vocês têm um problema dentro de quadra? Ah, vou tomar no cu, o que eu quero, lá, 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 lá. Acabou ali, pô, sai de mãozada esse pá e vai tomar uma cerveja junto, entendeu? Mulher não, vai guardando aquilo, é muito melindre, você tem que saber o que falar com a pessoa e tal. E a gente tinha bastante... Pena, o que que foi? Nada, não. É. Poxa, duas mulheres fazendo esse jogo, nada, não. Nada, não, filho da pô. Só que... Só com você, não, não, não. É. E isso vai criando um desgaste, entendeu? Assim, então, chegou num ponto que nosso time ficou meio desgastado, assim, de convivência mesmo, tal, de não conseguir esse diálogo. E a gente abriu na melhor fase da dupla, assim, a gente abriu a dupla, né, que a gente fala, abriu é abrir a dupla. Cada um pra um lado. Cada um vai... Separar. E aí a Thaís, eu não tive mais bons resultados, Thaís também não teve grandes bons resultados, e aí eu comecei a perceber que eu comecei a ter uma queda, sei lá, no meu desempenho, assim, eu falava, gente, tá acontecendo alguma coisa muito esquisita comigo, tal. E aí... E faz duas duas duplas? Eu fiz parceria com várias outras duplas, assim, joguei com a Rafa, lá do Rio, bastante tempo, assim, cara, eu joguei as chumas com a Babi, porque o vôlei de pressa você pode trocar toda hora também, então, você vai testando. Aí eu testava com uma, testava com outra, mas eu, individualmente, não tava legal. Aí eu falava assim, gente, pra mim mesma, né, eu falava, caramba, bicho, tá arrastado o negócio aqui e tal. E eu morava sozinha, então eu chegava em casa, assim, aí eu falava, cara, eu já sou uma péssima dona de casa, eu já detesto fazer tudo de casa, mas nesse momento eu já não... Chegava lá, arrastada do treino, e eu, caraca, eu ficava lá, assim, só queria ficar deitada. Pra acordar era muito tenso, assim, porque eu sabia que ia ser desgastante, tipo, treinar e dar o meu máximo. Uma depressãozinha que você tava batendo? Não depressão, mas o meu corpo, assim... Fadigado? Muita fadiga, é, muita fadiga, muita fadiga. E aí eu comecei a... Minha pontuação caiu, assim, né, eu fui perdendo ponto de ranking, porque eu não tinha mais resultado, a gente perdeu o patrocínio da Força Aérea, e aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa esquisita acontecendo comigo, porque a gente, que é atleta, a gente se conhece bastante, né, assim, o corpo e tal. E eu pensava, pô, tô chegando nos 35, deve ser alguma queda hormonal, alguma parada assim, então quando eu for pro Brasília eu vejo e tal. E beleza, só que aí chegou ao ponto, gente, de ir pra algumas competições, assim, e falar, cara, não quero estar aqui, tipo, eu não tô conseguindo, eu tava jogando fazendo muito esforço, assim, muito sacrifício, porque eu cansava mesmo. E aí eu... Chegou um ponto que eu falei, cara, tá insustentável ficar... É ela? É. Tudo bom! Nossa, Fê, entrei! Fê, que bom que você veio! Legal! E aí chegou um ponto que eu falei assim, cara, não tenho mais resultado, não tenho mais como me manter no Rio de Janeiro, porque tá caro pra caramba, vou voltar pra casa. E aí voltei em 2018, no final de 2018, e 2019, no comecinho do ano, assim, eu fazendo autoexame em casa, que eu tinha o costume de fazer, descobri um nódulo, um tumor. E aí foi quando começou a vida a virar de cabeça pra baixo, né, porque comecei a investigar e tal, mas ali, cara, nos primeiros momentos eu já sabia que seria maligno, é... muito doido, assim, falar. Você já sabia? Você já sentiu, né? Você sentiu a energia, a vibração, você já sentiu? É, eu já sentia a vibração mesmo, eu falava, cara... Que louco! É, muito louco. E aí, eu... foi isso. Minha vida mudou totalmente, né, tipo assim, de uma rotina de treinos, de competições, aeroporto, viagem, isso aqui. Eu fiquei só, tipo, hospital, exames, clínicas, foi uma loucura. E aí, eu fiquei um ano parada por causa desse câncer. E que para tudo, né? Para tudo. Você ainda tentou conciliar ou não? Você falou, não, vou agora eu vou parar, vou cuidar de mim. Não tinha como. Não tinha como, na verdade, as pessoas me perguntam muito isso, né, cara? O que você pensou? Você pensou que você ficou triste por saber que você não ia mais jogar e tal, mas é uma... cara, você fica tão fodido, assim, né? Aí, você fala, cara, câncer, né? Como assim? Tipo, eu tô com câncer, né? É um bacto. Muito forte, né? E eu não pensava nisso, só pensava que eu tinha que me curar, porque, na verdade, eu queria ter a energia que eu tinha antigamente, né? Porque esse negócio de não ter energia é, pô, foda. Mas o câncer, você chegou a sentir ele, tipo, tirando-se a energia? Você não tinha vontade? Sim, então, há um... mas eu faço um cálculo, mais ou menos, assim, da época, da minha última memória, que eu tive um bom rendimento, que foi mais ou menos na metade de 2017, que foi um torneio que eu fiz, que eu fui para os Estados Unidos, né? E, cara, foi o meu melhor físico da vida, assim. Mas quando eu voltei para o Brasil, foi só ladeira abaixo, só ladeira abaixo, assim. Aí eu falei, caramba... Não durou quanto tempo você ter voltado dos Estados Unidos para cá para poder descobrir o câncer? Foi essa... Durou ano? Um ano e meio. Ah, demorou um ano e meio. Um ano e meio. Então, esse um ano e meio foi me arrastando. Eu joguei ainda durante esse tempo, mas não foi uma percepção tão rápida, assim. Foi aquilo que eu falei. Eu sabia, né, que tinha coisas acontecendo, né, que eu estava estranha e tudo. Passava muito mal, cara. Cara, se eu saísse com minhas amigas, assim, tipo, ah, vamos tomar uma. Se eu passasse do ponto, todas as vezes eu vomitava pra caramba, assim. O corpo já estava dando sinais. Você já percebeu que estava... Tinha alguma coisa errada, né? Tinha alguma coisa errada. Só que eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, nessa, assim. E ainda descobri há tempo, né? Quando eu descobri, ainda foi bem tranquilo, assim, de não ter metástase e tal. E isso foi ótimo. E foi isso, essa loucura aí. O principal, eu vejo, assim, pelo que você estava falando, o principal é mental, né? Você vem com a rotina bem equilibrada de treinamento, de acompanhamento. E, de repente, você tem que virar a chave pra cuidar, entendeu? Manter ali a sua saúde ali. E é o start mental que deve ser um dos mais complicados, né? Cara, eu falo, assim, que tem uma entrevista até que eu dei, assim, bem no comecinho. Que as pessoas me perguntam muito, pô, como é que foi receber o diagnóstico e tal. A primeira coisa que passou na minha cabeça, quando eu fui fazer a biópsia, né? Fui com a Fabiana, com a Fernanda, com a minha mãe. E eu já sentia que seria malignidade. A primeira coisa que eu pensei, assim, foi, cara, foda-se. Não sei como essa porra entrou no meu corpo, como que se desenvolveu, sei lá. Mas, na minha mente, não vai entrar. Então, eu vou ser, tipo, mentalmente forte. E não quero saber. E tive alguns conselhos ótimos, assim, né? Do Ernesto, que saudoso, né? Faleceu de Covid aí, perdi ele. Que foi um grande preparador físico que eu tive. Que, na verdade, meu pai, assim, né? E a esposa dele teve câncer. Então, assim, ele foi uma das primeiras pessoas que eu fui conversar. Fui falar pra ele que eu tava passando por isso e tal. E ele me deu, assim, cara, o clique, assim, que fez a minha chave girar naquele momento que foi. Fabiola, cara, vive sua vida normal. Tipo, assim, porque a gente recebe esse diagnóstico e pensa, cara, vou morrer. Em momento algum eu achei que ia morrer. Juro. Claro que eu tive sensações de morte. Vi a morte de perto, aquela coisa que você fala, cara, e se eu morresse? Porque daí você estava na cabeça, né? Às vezes bateu uma duvidezinha, né? Ninguém te fere, uma média, não é batalhada. Bate uma média, tá passando. E eu via muita coisa, assim, no hospital, né? Assim, a galera definhando já, em estágio final e tal. Então, só que eu não achava que eu ia morrer, mas ele falou, cara, vive a sua vida normal. Se cerque de pessoas que não fiquem falando de você sobre a doença ou te olhem como uma coitada e tal. E eu tive essa postura, sabe? Eu criei um mundo, assim, tipo, eu falo que eu criei o meu fantástico mundo da Fabiola. Eu só falava com quem eu queria sobre isso, assim, tinha gente que... E eu fui falando aos poucos pros meus amigos, eu não cheguei galera, todo mundo e tal. Fiquei sete meses pra falar em rede social. Falei, não, isso aí é uma coisa muito particular. Sim. E eu sei que quando eu falar também vai vir uma enxurrada de coisas, então, no momento certo eu vou fazer. E eu me... Eu criei esse meu mundinho, sabe? Eu andava de fone de ouvido o tempo todo. Então, eu ia pro hospital, eu sentava bem assim lá, esperando minha vez, de boás. Minha mãe do lado, assim. A galera achava que é minha mãe que tava doente. Ai, minha mãe não, pô, é minha filha. E eu olhava assim pro lado, tava eu lá, escutando música, sabe? Tipo assim, criei meu mundinho, cara, porque eu decidi que na minha cabeça eu não ia entrar. Porque eu... Cara, é fato, né, gente? A maneira como você encara qualquer problema que seja, na vida. Ah, tô passando por um perrengão financeiro, não sei o que. Qualquer situação, familiar, lá, lá. Mas a maneira como você decide encarar é o que vai definir. Sim. Então, assim, eu fui muito foda.